A vaquejade é amanhã, me acompanhe Quem quiser vou passar na amigavana Comprar um litro de dré Uma lata de pito também não pode faltar Culpa de cachorrão pode me acompanhar Hoje tem todo mundo convidado Eu já chamei as quenga, um anão e doze Hoje tem, vou tomar uma da peste Vou beber uma daquela pra eu ver esta restreta Hoje tem, todo mundo é convidado Eu já chamei as quenga, um anão e doze Hoje tem, vou tomar uma da peste Vou beber uma daquela pra eu ver esta restreta A vaquejade é amanhã, olha minha culpa E quem quiser vou passar na amigavana E tomar um litro de dré Uma lata de pito também não pode faltar Comprar um ganguinha nós vamos se bebedar Hoje tem, todo mundo é convidado Já convidei as quenga, um anão e doze Hoje tem, vou tomar uma da peste Beber uma daquelas pra eu ver esta restreta É esta restreta, bestaia Esta restreta, bestaia Tá bom? common